Minha nossa, que atropelo, que jogaço, que controle do Flamengo, uma partida exemplar. Eu estava hoje olhando na Argentina, claro que os caras vão dar o braço a torcer, o Diarolé, que é famoso lá, e eles falaram o seguinte, que Flamengo foi o Naplanaora Ante Vélez, ou seja, uma máquina, passou o carro, e poderia ter sido mais, porque o time estava com uma boa vontade com o Gabigol, querendo que ele fizesse o dele, então, o Vidal, o Pedro, o Everton River, todo mundo procurando a Rascaeta, o Gabigol, mas 4 a 0, que partida? Já está na final, Denilson. Florão, a famosa massagem, né? A gente brinca, a famosa massagem, o famoso massagem. Fora os ameaços. Fora os ameaços, tudo isso que a gente fala assim, brincando, essas frases soltas e tudo mais. Cara, que jogo ontem do Flamengo? Desde o começo do jogo, o Flamengo dominando a partida, a posse de bola, velocidade, chegando bem pelos lados. O Felipe Luiz, que normalmente não ataca tanto, não dá tanta profundidade pelo lado esquerdo, estava conseguindo ter essa liberdade, estava chegando no fundo. Cara, o que falar desse jogo específico do Flamengo? O histórico do Flamengo ultimamente vem sendo muito positivo, óbvio, mas esse jogo foi o jogo perfeito. O jogo perfeito. Posso falar uma coisa pra você? Quando o time inteiro vai bem, é muito difícil você não conseguir um resultado tão expressivo. E o Flamengo ontem, realmente, da defesa ao ataque, estava inteiro ligado na partida. A pergunta da pesquisa é esta, se o Pedro deve ser convocado para a Copa do Catar. Olha o resultado, mais de 90% achando que o atacante do Flamengo, que virou titular absoluto com o Dorival Júnior, que ele merece, sim, estar na Copa, pela fase, pelo talento, pela marca que ele tem. Ele vai dentro da área, ele se posiciona muito bem e marca. Então, é impressionante. O Flamengo, além do Pedro, viu o Gabigol, o garçom, o Everton Ribeiro fazendo um golaço, não é? A gente observa muito o João Gomes, as roubadas de bola. O João Gomes no meio campo, Denilson, resultando em jogadas efetivas, em gols. Mas, impressionante, o Santos é um goleiro confiável, está tudo dando certo. E a zaga, parece que eles jogam há muito tempo o Davi Luiz e o Léo Pereira. O Léo Pereira, o Dorival recuperou ele, hein? Sem dúvida. O Léo Pereira, o Davi Luiz, tem toda a experiência, enfim, futebol europeu, Copa do Mundo, jogador seguro, enfim, também está vivendo um grande momento e a gente tem o costume de exaltar o cara que tem mais nome, provavelmente não, mais nome nesse caso, mas o Léo Pereira ontem, me arrisco em dizer que fez um dos melhores jogos, se não o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, errou muito pouco, estava muito ligado. O cartão amarelo proposital, justamente para estar na final, mas já ganhou no Maracanã, Denilson? Não tem como o Flamengo perder. Se ele perder por três gols... Tem como, aqui vai ser sacode também, aqui vai ser sacode também. Aí eu pergunto, você pouparia jogadores para essa partida contra o Vélez na volta? Pouparia todo mundo, filho. Esse time dois aí também está voando. Assim, por exemplo, a Zaga vai jogar, o Davi Luiz e o Léo Pereira, por causa da... Não vai jogar. Perdão, perdão, perdão. Não, eles estão fora. No final de semana, perdão, no final de semana. Não, eu estou falando do jogo de volta da Libertadores, já semana que vem. Isso, isso, isso. Aí os jogam agora, aí ele coloca lá para jogar o Pablo e o Fabrício. E o Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno. Que também, quando jogaram, jogaram super bem. Fala o quê? Você falou do Everton Ribeiro, do gol do Everton Ribeiro? É óbvio que um jogador dessa qualidade, a gente repara muito ele com a bola no pé. Mas o que ele trabalhou ontem sem bola? O Everton Ribeiro. Não, ele foi dentro do meio campo, uma figura presente, constante. Impressionante. Então, assim, ontem... Ele apareceu até mais com a Rascaeta. Impressionante. O que o Everton Ribeiro jogou ontem sem bola, ele foi coroado do gol dele por causa do esforço que ele teve ontem sem bola. Então, assim, todo mundo jogou bem ontem no Flamengo. O Santos praticamente não trabalhou, teve uma ou duas finalizações. E olhe lá, da equipe do Vélez e o Flamengo, impressionante. Que jogo. Parabéns aos jogadores e ao Dorival. E o Dorival sabe que hoje, por exemplo, ele pode contar com o Thiago Maia, com o Vidal. Se ele tiver algum problema, ele tem Everton Cebolinha para entrar ainda, né, a hora que ele quiser. Ele tem o Marinho ainda, que é outra peça que reapareceu. A gente tem um Rodinei que foi tão criticado, tão vaiado pela torcida do Flamengo. E hoje, um titular absoluto, tem o Mateuzinho como sombra. A mesma coisa... Ah, é um chorinho a coração. É um chorinho a coração. Apesar que eu estou feliz com o Bustos agora. O argentino está muito bem na lateral direita. Mas o Rodinei, eu admiro o jogador que resgata a carreira. E o Felipe Luiz jogou muita bola. Teve até chance de fazer gol. E tem o Ayrton Lucas como sombra. Eu achei um canhoto pior que eu com a direita. Achei, Felipe Luiz. Sê, mano. Achei, mano. A finalização. O goleiro já estava aquecido já, Felipe Luiz. Mas jogou muito ontem também. O time inteiro do Flamengo ontem. Aí é o seguinte, o Gabigol, muito assistente, muito garçom na partida. Até tentou, teve uma chance claríssima. E acabou desperdiçando. Mas esse cara, a torcida do Vélez ficou nervosa. Ficou brava que ele fez o 3. E daí? Ele marcou 3 gols. Não deixaram ele pegar a bola. Não deixaram. Ele sai com a bola, vai para o vestiário, tomam a bola dele. Gente, que coisa. Que eficiência. Que artilheiro. Ele já chegou aos 11 gols que o Gabigol já teve em 2021. Que o Zico teve em 1981. Pode ainda fazer mais até o final da competição. Loirão, Loirão, sabe o que o cupê tem que fazer? Guarda mais 3 no Maraca e fica com a bola. Guarda mais 3 no Maraca e fica com a bola. É, guarda 2 bolas. Já era, filho. Pelo amor de Deus, meu. Denilson. O que 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 o